Olá, pessoal! Este é mais um Fala Cairnão. E o Fala Cairnão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o João Teodoro da Silva. O João Teodoro é o seguinte, ele é presidente nacional do ConfesseCred. E o que é o ConfesseCred? É o Conselho Nacional dos Corretores de Imóveis, e ele vai explicar pra gente tudinho nesta entrevista que nós vamos começar agora. Ô, João, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Cairnão, viu? Eu é que te agradeço, Cairnão. É um prazer muito grande poder falar contigo e com todo esse pessoal que está te assistindo aí. A nós agora, né? Claro. Pois é. Ô, João, deixa eu te falar. Aqui é o seguinte, eu sempre digo, todas as minhas entrevistas, que ninguém nasce presidente de nada, ninguém, todo mundo tem uma história, uma trajetória de vida. E eu quero saber a sua trajetória, esse homem que nasceu lá em 1951, eu acho que até ele já deve, se não tomou, já deve estar na boca de tomar a vacina aí. Ele nasceu lá na pequeníssima 1º de maio, que era pequena em 1951, mas hoje já é maiorzinha. É uma boa cidade. Escuta, ô, João, conta aí a sua história pra nós, por favor. É, na verdade é isso aí, bem rapidinho, né? Eu sou filho de agricultores, meu pai, minha mãe, trabalhava na roça, lá capinando roça, mas morando lá no bairro de 1º de maio, porque naquela época nem cidade era, era um distrito de Sertanópolis. Quando eu completei três meses de idade, meu pai resolveu levar a gente pra Maringá. E aí moramos em Maringá durante os meus primeiros 15 anos de vida. E aí eu me mudei pra Curitiba com o objetivo de estudar, entendeu? O meu pai, depois de dois anos que eu estava morando sozinho em Curitiba, porque eu fugi de casa praticamente pra vir pra Curitiba, né? Ele também resolveu trazer a família pra cá. E aí facilitou um pouco a minha vida e eu pude me dedicar um pouco mais àquilo que eu gostava de fazer, que era estudar. Acabei estudando matemática, física, me formei em direito. Hoje sou formado também em gestão de negócios imobiliários. E aí continuo estudando e tocando a minha vida, sempre muito direcionado para o mercado imobiliário, entendeu? Então, hoje, a minha vida é o mercado imobiliário. Tanto na área de intermediação, como na área de construções de pequeno porte. Maravilha. Vem cá, você falando em mercado imobiliário, né? A gente tem um negócio super importante hoje, um negócio importante da Bolsa de Valores, uma B3, que são os fundos imobiliários, né? Uma forma de investimento bastante interessante, democrática, onde os investidores, eu, posso pegar R$100, R$200 e investir lá e comprar cotas de fundo imobiliário. Isso é um negócio que já vem sendo feito no Brasil há muito tempo. E nos últimos anos, isso eu quase arrisco dizer que virou até uma moda na B3, né, João? É verdade, é verdade, Carlão. Na verdade, os fundos imobiliários não são uma coisa nova, né? Foi criada pela lei, deixa eu me lembrar o número aqui, é a lei 8.668. 8.668, isso mesmo. Isso, exatamente. Ela é de 25 de junho de 1993. Então, você veja quantos anos já tem, né? Hoje, nós estamos no ano 2021, mais 7, são 28 anos já de existência de fundos imobiliários no Brasil. E esses fundos são muito bons, porque eles têm a capacidade de fazer com que pessoas com poucos recursos possam investir no mercado imobiliário e com muito bons rendimentos, porque tem uma vantagem. Quando você administra seus próprios bens imobiliários, você administra de maneira muito, digamos assim, amadora. Mas quando você coloca num fundo imobiliário, ele é administrado profissionalmente, entendeu? Porque tem pessoas especializadas na gestão de grandes ativos imobiliários. Então, obviamente, os resultados obtidos por meio de um fundo são melhores do que aqueles que você obtém administrando diretamente a tua propriedade. Então, a gente sempre achou muito bom, né? O fundo imobiliário é uma coisa boa. E agora o governo liberou para que os fundos imobiliários possam também trabalhar com imóveis rurais, empresas industriais rurais, enfim, um monte de investimentos sempre ligados ao agronegócio, que é onde você milita com muita maestria. Pois é, já tivemos... Você sabe que nós estivemos aqui conversando com o deputado Arnaldo Jardim. O deputado Arnaldo Jardim é o relator desse negócio. O relator, exatamente. Dessa lei do Congresso, a lei está aprovada, né? Aprovada na Câmara, aprovada no Senado. E você sabe que eu acho o seguinte, essa nossa entrevista, olha só que coincidência, porque eu acho que essa nossa entrevista aqui, ela está entrando na segunda-feira agora, que é dia 29. E nesse dia 29, hoje à noite, eu participo de um evento da OAB aqui de São Paulo, que vai tratar do tema, inclusive vai estar lá, eu estou convidando todos vocês, hoje à noite, às 19 horas, a gente vai aí pelos canais da OAB de São Paulo, a gente vai falar sobre esse tema e o presidente deve assinar isso hoje também, essa segunda-feira, dia 29 de março. Deve assinar, porque não tem nenhuma, toda pesquisa que fiz aqui, não encontrei nenhum fator assim que pudesse, digamos assim, motivar o presidente a vetar ou qualquer coisa assim. Então, ele deve assinar, sim, a lei como foi aprovada pelo Congresso Nacional. Acredito que segunda-feira nós já teremos a Lei 8.668, já com uma nova configuração, criando os fundos imobiliários do agronegócio, entendeu? Muito interessante. Tudo em bola. Olha, você sabe que o agro, o agro é um quarto do PIB do Brasil, né? O agro usa tecnologia, uma barbaridade, né? Por isso, é sempre o sustentáculo de tudo quanto é crise que o Brasil já passou, né? O agro está sempre aí sustentando a nossa economia, fazendo o papel dele, fazendo o papel que se espera do agro, afinal de contas, né? Mas você sabe que o produtor rural, o que se espera dele é que ele produza realmente, e ele faz isso com muita maestria, né, João? E você sabe que o agronegócio no Brasil, ele, na verdade, criou esse corpo todo, digamos assim, nos últimos dez anos, em função da tecnologia, né? Sim. Porque nós tínhamos uma produtividade muito baixa por hectare, e essa produtividade foi mais do que triplicada nesses últimos anos, em função da tecnologia. E aí vem outro aspecto interessante do FIAGRO, Cardão, que é exatamente o potencial que ele terá de influenciar tecnologicamente no desenvolvimento da agricultura e da agropecuária, entendeu? Então, eu acho que é uma medida muito boa e que vai realmente ajudar o nosso agronegócio a ser ainda mais produtivo do que já é, né? Só para arredondar esse número que você falou, na verdade, é mais do que um quarto. Esse ano passado fechou com 26,6% de participação no produto interno bruto e teve um crescimento de 24,31%, se não me falha a memória, em relação a 2019. Então, mesmo num tempo de pandemia, um tempo em que a gente está com lockdowns, fechamento de comércio, fechamento de indústrias e não sei o quê, o agronegócio está aí, bombando. Então, é um negócio muito interessante e que favorece a todos nós. E o mercado imobiliário, em particular, é muito favorecido. Por isso é que a gente está sempre de olho nessas possibilidades. Ô João, já falando de FIAGRO, já falando das suas origens rurais, agora precisamos falar um pouquinho do ConfessCred, que é um monumento essa instituição que você preside aí, né? Os números são extraordinários, tem gente uma barbaridade, né? Fala um pouquinho dessa instituição que você preside. Na verdade, Carlão, nós temos a segunda maior do mundo, a instituição do mesmo gênero. Nós temos a NAR, nos Estados Unidos, que é a National Association of Realtors, e essa associação lá tem em torno de 1 milhão e 200 mil associados. Nós temos 460 mil associados, considerando pessoas físicas e jurídicas. Então, é realmente uma grande organização e ela está infiltrada hoje em todo o território nacional. Nós temos 5.570 municípios. Não tem um deles que você não encontra pelo menos um corretor de imóveis, entendeu? Então, a gente está, sim, participante muito fortemente da atividade econômica do Brasil por meio da intermediação de negócios imobiliários. E a nossa organização, ela tem o sistema, né? Ela tem o Conselho Federal, que tem sede em Brasília, e onde a gente faz as resoluções, faz aquelas regras todas que vão direcionar o exercício da profissão. E aí mandamos para os regionais. Em cada estado, nós temos 25 estados hoje que têm um Conselho Regional. Como nós temos 27 unidades, inclusive incluindo o Distrito Federal, existem ainda dois que não têm Conselho Instituído, mas que têm delegacias nossas lá também, que são Roraima e Amapá. São os únicos onde a gente não tem um Conselho estabelecido. Mas temos delegacia que funcionam bem também. Então, a gente está em todo o Brasil, é uma instituição muito grande realmente e que tem uma participação muito boa na economia, porque se você for pensar que a economia imobiliária, de um modo geral, considerando construções leves e pesadas, tanto industrial, comercial, residencial e mais a infraestrutura, nós chegamos hoje a 18% do PIB, entendeu? É muito forte a participação também. Não chegamos no agronegócio, mas está aí na rabeirazinha, né? E, na verdade, quem movimenta tudo isso é o trabalho dos corretores imóveis, entendeu? Por isso que é uma organização tão grande assim e tão bem estruturada. Olha, eu fico imaginando como que esse novo, essa agregação dos FIIs aí, dos fundos imobiliários no rural, como é que isso vai impactar no trabalho de vocês e o que vocês estão, como é que vocês estão se preparando para atuar em cima dessa novidade que vem por aí? Pois é, há dois fatores interessantes a se considerar. Primeiro, que em função da participação estrondosa que tem o agronegócio na nossa economia, obviamente está havendo um direcionamento do trabalho da corretagem de imóveis para o interior, porque o agro funciona no interior, né? E lá no interior, os investimentos imobiliários, em função do agro, eles realmente têm aumentado muito. E, obviamente, os corretores têm que procurar estar nos lugares onde há negociação. Mas o outro aspecto é a possibilidade de você incluir na capacidade negocial, Cardão, pessoas que têm pouco dinheiro. Então, você lembrou bem, no começo da nossa conversa, se eu tenho R$100,00, eu já posso investir. Tem alguns fundos que aceitam mesmo investimentos a partir de R$100,00. Mas eu diria, se você tem R$1.000, R$2.000, R$50.000, R$100.000, não importa, são dinheiros com os quais você ainda não consegue comprar um imóvel. Mas, se você entrar num fundo imobiliário, você vai participar de uma cota de algum imóvel, entendeu? Então, você abre o mercado para mais pessoas participarem, entendeu? Eu acho que ele realmente dá condições de crescimento para o mercado imobiliário e que favorece, obviamente, o trabalho dos corretores de imóveis. Por isso, a gente apoia amplamente a ideia. E isso também, com certeza, esse projeto vai ajudar, vamos dizer assim, no financiamento da atividade rural. Atividade rural é uma atividade que exige enormes quantidades de capital para você produzir, enfim, para você fazer uma fazenda, silos. A gente tem muita coisa para resolver no Brasil, não é, João? É verdade. Esse é um terceiro aspecto, que daí já não falando exatamente de mercado, mas da possibilidade de, digamos assim, de benefícios para o próprio agro. Porque, de fato, quando você imagina um fundo de investimento fornecendo fundos para financiamento do agronegócio, você está liberando, primeiro, está liberando o governo de poder, de ter que fornecer dinheiro. E, segundo, você está independendo, esse cidadão, do sistema bancário, porque o sistema bancário é cruel, você sabe disso. E o agro, não. O fundo imobiliário é diferente, ele não é tão cruel que nem o sistema bancário. Ele tem formas de concessão de fundos mais suaves do que você conseguiria no mercado financeiro, pura e simplesmente. Então, isso vai favorecer investimentos também no agronegócio, sem depender dos bancos e sem depender do governo federal nas suas políticas de fornecimento e financiamento. Entendeu? Eu acho que é uma boa lembrança isso que você fez. Realmente, vale a pena a aplicação do agro, exatamente nos fundos imobiliários do agronegócio, exatamente por isso. João, para a gente fechar a nossa prosa aqui, que eu falo a Carlão, passa rapidinho, passa voando, e já está no minuto final aqui da nossa prosa. E eu queria saber de você o seguinte, você representa aí essa enorme quantidade de pessoas, 410 mil profissionais corretores de imóveis, 50 mil imobiliárias, como você falou, 25 conselhos regionais, um conselho nacional. É o seguinte, o mercado em si, como é que é a temperatura hoje no mercado de venda, de comercialização de imóveis, seja urbano, seja rural? Como é que está esse mercado? Está aquecido? Hoje o mercado que está um pouco prejudicado é apenas no mercado imobiliário, é apenas a parte comercial, porque, infelizmente, nas cidades grandes, onde o lockdown pegou pesado, muitas empresas fecharam as portas, algumas não conseguiram retornar. Então, esse é um segmento hoje com certa dificuldade. Mas o segmento habitacional está bombando. Nós tivemos um crescimento ano passado, em 2020, em relação a 2019, só para você ter uma ideia, de 26%, você acredita? Uma coisa maluca. Uma coisa maluca. E por que aconteceu isso? Porque teve uma coincidência financeira. A Selic baixou, nós passamos praticamente o ano todo de 2020 com a Selic a 2%, e isso fez com que os juros imobiliários também baixassem fortemente. E aí as pessoas, quando nós não tínhamos um fundo imobiliário, disponível um fundo agro, por exemplo, mas as pessoas com pouco dinheiro passaram a pegar aquelas pequenas economias, 300, 400 mil reais, e tirar do investimento financeiro e botar no investimento imobiliário. Claro, porque se ele podia obter no rendimento financeiro menos de 2% ao ano, aplicando no imóvel, ele poderia chegar a alocar esse imóvel por 6% ao ano, a diferença é muito grande. Então, muita gente se dirigiu para o mercado habitacional, e não apenas como investidor, mas como comprador mesmo. O cara sentiu, bom, agora é a hora de eu comprar o meu apartamento para morar, porque eu vou pegar uma taxa de juros lá embaixo, vou fazer um financiamento de 25, de 30 anos, e com essa taxa de juros baixo, eu vou passar esses 30 anos, ou 25 anos, pagando menor do que eu pagaria se tivesse, por exemplo, que viver num imóvel alugado, inclusive sem ter a propriedade. Então, o mercado imobiliário bombou, por incrível que pareça, durante o ano passado, apesar de todos os problemas que nós tivemos com a economia. Graças a Deus. E a perspectiva para 2021 também é boa. Nós não estamos achando que vamos crescer 20%, 25%, mas pelo menos 10% a gente acha que vai crescer em relação a 2020. Maravilha! Olha só que conversa boa aqui com o João Teodoro da Silva, que é o presidente do Confesse Cresce, que é o que cuida de 410 mil profissionais corretores de imóveis, mais 50 mil imobiliárias, enfim. E está muito animado com os investimentos, como ele falou, crescimento de dois dígitos é esperado. Eu queria mostrar aqui para vocês a nossa revista AgroRevenda, a nossa plataforma AgroRevenda, que é a nossa apoiadora aqui do nosso canal. E agradecer imensamente a sua presença aqui, viu, João? Adorei a sua conversa. Volte sempre aqui no Fala Carlão, viu? Valeu, Carlão. Muito obrigado. Um abraço muito grande para você e para todo o pessoal que está te assistindo aí. E vamos continuar conectados aí. Qualquer informação nova, a gente se conecta aí, tá bom? É isso aí, gente. Este foi mais um Fala Carlão. Sempre aqui na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu conversei aqui com o João Teodoro da Silva, que é o presidente do sistema Confesse Cresce. e ele nos deu a honra de falar conosco aqui durante esses 15 minutos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, né, gente? Se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e principalmente, faça como o João vai fazer. Ele vai espalhar isso aqui. Ô, João, deixa eu te falar. 410 mil corretor de imóveis, hein? Eu preciso pelo menos de uns 100 mil desses 410 inscritos aqui no nosso canal. Estou por sua conta agora, viu? Maravilha, Carlão. Deixa conosco. Vamos fazer a nossa parte aqui, tá bom? É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, fui! Valeu, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho